E já temos o eliminado desta semana, enquete mostra quem sai do BBB 20, entre Babu, Lucas e Vitor Hugo, veja agora nesta pequena enquete, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe aquele joinha maroto só para nos ajudar. O resultado parcial até as primeiras horas desta segunda-feira aponta a saída de Lucas Galinan, com pouca diferença em relação a Vitor Hugo. Mais um paredão do BBB foi formado neste domingo e a votação já está aberta, Lucas, Babu e Vitor Hugo disputam a permanência no programa. A decisão será anunciada na edição da próxima terça-feira. Enquanto o dia não chega, os fãs do programa tentam especular quem deve deixar a casa a partir das enquetes dos principais portais do segmento. E já dá para ver em algumas enquetes que o mais rejeitado desta edição está sendo o Lucas Galinan. É isso mesmo, em alguns portais ele está com 75% dos votos, em outros 57,70%. Vitor Hugo está logo atrás de Lucas, com 49,3%. Em outros sites, Vitor Hugo está com 39,30%. Já o Babu tem o índice pequeno de votação. A votação para a eliminação de Babu varia de 2,3% e em outros sites, 3%. E aí, seguidores? Mesmo que as pessoas estão reunindo para deixar Lucas Galinan no programa, eu acho que será impossível a permanência do alemão dentro da casa mais badalada do Brasil. Pois o nível de rejeição contra o Galinan é muito alto. E vocês, seguidores? O que vocês acham que vai sair desta edição na noite de hoje? Comenta aí abaixo deste vídeo nos comentários. Até a próxima!